Muito bem, ladies and gentlemen, hoje vamos falar sobre a B2W, é uma ação que eu já falei diversas vezes aqui para vocês, mas devido a sua volatilidade maluca e alguns sinais que ela tem dado em relação aos pontos que eu passei para vocês na última análise, vou falar sobre ela de novo, também foi um pedido de uma das escritas aqui, muito obrigado, certo? Ela é comércio varejista, todo mundo conhece um pouco, pelo menos da americana, submarino, certo? Shoptime também, recentemente tem crescido bastante, novo mercado para ela, lojas americanas é o maior sócio majoritário, 33% a gente tem aqui para causar em cima dela, muito bacana, só que recentemente ela tem extrapolado um pouco nas suas dívidas, certo? Em relação ao poder de compra do brasileiro não aumentou em relação ao gasto dessa empresa, o que é normal em uma empresa de varejo, principalmente online, em épocas de crise, então é de se esperar desgastes, certo? Quando a gente vem aqui, PL, a gente fica com medo, né? A B2W tem um problema interno de gestão, porque cresceu muito e o Brasil oferece esse tipo de problema ainda, então ela sempre vai ter números esquisitos aqui, certo? Não tem nada de bonito aqui, nada, ela é deficitária e deficitária, então quando a gente vai para o gráfico, a gente tem que ter noção do seguinte, olha, você acredita no poder de consumo do brasileiro para o ano de 2019? Acredito, então essa daqui é uma boa empresa, certo? Uma boa empresa para começar a comprar já, ah, eu acredito que somente em 2020 a gente vai conseguir girar a economia, devido a isso, aquilo, aquele outro, pô, diminui a posição, compra mês a mês, seja um position, seja um cara que vai montar uma posição acreditando para daqui 2, 3 anos, num novo boom de consumo do Brasil, certo? Então é uma empresa que você tem que estar sempre ligado ao poder de consumo do brasileiro, porque quando o brasileiro está com um problema nas contas, ele não vai conseguir utilizar mais o cartão de crédito, e ela é uma loja 100% online, tirando o Shoptime, por exemplo, que tem também a parte física, mas essa, a B2W, ela mais gerencia a parte online, é o que mais pega, é o que mais lucra, certo? Então, se você quiser pegar as lojas físicas, por exemplo, e mais focado, melhor gerenciada, agora vá para a LAMI 4, que é a lojas americanas, tá? Então vamos lá. Feito isso, feito esse disclaimer sobre a ação, vamos para a análise técnica dela. O que eu tenho para dizer? Esse aqui, primeiro de tudo, é o nosso gráfico semanal, certo? Peço perdão aí, minha voz de vovô, que essa semana está sendo difícil para mim, galera. Passei literalmente bem mal essa semana, estou me recuperando ainda, certo? Mas o que eu vejo? Eu tinha um ponto nos 35 e 29, que era divisor de águas, e basicamente explicando para vocês, é o seguinte, vamos supor que a gente tinha uma tendência de alta assim, esses pullbacks aqui estavam acontecendo, a partir do momento que ele rompeu 35 e 29, parou de acontecer, veio um pullback um pouco maior. Então a tendência é que a gente tenha um ABCD de queda, certo? E esse ABCD, ou seja, esse movimento de conclusão, ou seja, os vendedores, os compradores realizaram lucro e agora os vendedores querem realizar o lucro das suas vendas também. Não é só uma realização do lucro dos compradores, os vendedores também querem agora fazer uma segunda jogada, certo? Existe isso também no mercado à vista, não é só no mercado futuro. Muito bem. Então a gente, eu tendo a acreditar que o próximo ponto de suporte é o 2802. 2802. Segundo os meus estudos aqui, e também a média de 200 no semanal vai estar passando ali. O último toque da média de 200 no semanal foi bem grato. Foi exatamente aqui. Então o próximo, ele deve vir pra cá. Então a B2W, eu acho que não é interessante ficar namorando agora pra maio, a não ser que você queira vender. Certo? Por quê? Porque eu já tenho o 35 e 29 como uma resistência. E eu confesso que a partir do momento que a B2W ou subir este cara aqui, ou subir este cara aqui, certo? No atual momento, 36,94, 37,85. Conforme for descendo, eu vou descendo junto. Vamos supor assim. Se ela, por exemplo, acordar descendo aqui segundo o ano e voltar pra cá, eu acho que é venda. Desceu, fez o mesmo movimento pra cima, é venda. Certo? Até, na minha opinião, completar um ciclo do semanal que pra mim está aqui em 2802 até 27,36. Tá legal? Então eu imagino isso, tenho como resistência maior, se eu tiver errado e ela subir a partir daqui de uma forma assustadora, eu tenho como resistência 43 e 43. Exatamente. Tá legal? Eu percebi também que ela subiu ultimamente aqui dessa maneira. Então ela fez uma, fez duas, fez três, fez quatro, fez cinco. Certo? Então esse cara também, eu vou praticar a partir daqui, né? A gente fez um AB igual a CD. Depois a gente fez um pouquinho ali. Depois aqui, e aí finalizou mais ou menos esse cara aqui. Então esse daqui também, ó, vai dar muito próximo ali. Então ela já, mesmo se ela repetir o fluxo de quando estava ganhando o jogo, ela não passa o topo. Então pra mim ela já está em um momentum de venda e não de compra. Certo? A partir do 2802 aí é diferente, porque média de 200, certo? A gente toca, vai tocar uma região de múltiplos toques aqui. Então tem toda, toda essa região aqui, ó, que tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, certo? Então eu acredito que pode ser uma boa região de compra aqui também. Tá certo? Quando eu vou pro semana, o mensal fica até mais fácil, porque é muito longínquo o mensal. Então no mensal, veja como é mais tranquilo ver isso daqui, ó, 1, e aqui teve 1,5. Então vamos lá. 1, que já tocou aqui, ó, pumba. E depois se você quiser, 1,5 aqui. Ou melhor, 75% de 1. Então pra mim está muito claro que é natural. 30,52, 24,76. Essa região aqui é a mais natural de um pullback. Aí vai ser, vai fazer jus eu fazer isso, da mesma forma que foi isso. Da mesma maneira que foi isso daqui, eu operar a partir daqui. Aí eu sigo, né, bons altos aqui, 54,62, certo? Mas A tem que se ter paciência, não tem jeito. O mercado subiu bastante tempo e na verdade a B2W pode ser uma oportunidade única. Agora, se azedar todas essas chances que eu falei pra vocês, o mais provável é que ela venha pra uma figura um pouco mais severa, que é justamente essa inteira. Certo? Esse branco aqui inteiro. Aí eu estou falando numa região de preço de aproximadamente 17,53. Beleza, galera? Então é isso que eu gostaria de falar pra vocês dessa ação. O timing dela, eu acho que maio não é o melhor dos mundos. Mas fica de olho, é uma ação que ensina muito, porque tem bastante volatilidade. Tá certo? 35,29 já é a resistência. 43,43 também. 28,02, primeira parada pra ela. 27,36, segunda parada. No diário, temos mais um pouco de rabisco, mas eu já expliquei pra vocês o principal. Se ela continuar a descer, eu vou atualizando aos poucos. Beleza? Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês pra uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Pra vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.